Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Teve início em julho desse ano a distribuição de netbooks pelo governo do estado para as escolas públicas. O Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues foi uma das escolas contempladas pela doação. Segundo a diretora Cláudia Menteges, a sala de informática deverá receber os netbooks. A escola se inscreveu no ano passado nesse projeto virtual. E este ano fomos informados que receberíamos esses nets, são 60 nets. Recebemos os armários e vamos organizar a sala de informática, que eu acho que vai ter um uso mais, que o professor vai ter um cuidado com esse equipamento. E eles são 60, então dá para duas turmas tranquilo utilizar. Ao todo, o estado investiu 27 milhões de reais para a aquisição dos equipamentos. A escola se inscreveu no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto